E aí, galera, sou eu, o verdadeiro Mordecai 456. E o ligeirinho Rigby. E hoje a gente vai jogar Fortnite Battle Royale. E é isso aí. Bora jogar Fortnite. Fortnite, oh, yeah. É Fortnite. Então, foi o que eu disse. Fortnite. This is the Riffin' Fortnite. Fortnite, oh, yeah. The Riffin' Fortnite. This is the Riffin' Fortnite. Fortnite, oh, yeah. The Riffin' Fortnite, night, night, night. Não, cara, é Fortnite. Então, Fortnite. Não, for, for, Fortnite. E aí, o que eu tô dizendo? Fortnite. 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 Fortnite! 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 Me-me-me! Me-me-me-me! Ele fala como os professores americanos! Chega, cara! Vamos jogar logo! Voar, voar! Subir, subir! Ih, que é isso? Por que tá moeda de busão pra ilha? Acabou o dinheiro do Cartoon? Será que gastaram tudo em episódios do Naruto? Hashtag PassaNaruto Atenção! A equipe de programação do Cartoon Network não se responsabiliza pelos comentários sem noção do Rigby e do Mordecai Principalmente do Rigby Ih, olá! Preste atenção, Rigby! Tá bom! A gente tem que pousar um perto do outro porque somos da mesma equipe Ai, eu não quero deixar esse busão! Concentra, Rigby! Temos que pular! Conseguimos! Saímos do ônibus da faca! Tá vendo o laguinho? Tô! A gente vai descer à esquerda do lago, no morrinho que tem ali, valeu? Tá, tá, beleza, valeu! À esquerda do lago! Onde é que cê tá, Rigby? No morrinho! Onde? Aqui, ó! Ah não, cara! Você desceu no lugar errado! Eu desci onde você mandou, Mordecai! Não! Era à esquerda do lago! Mimimi, a esquerda do lago. É sempre a mesma coisa. É tudo minha culpa! Eu desci onde você mandou! Ah chega de drama. Só tem uma forma de resolver isso. Ah, não! Ah, não! Nem pensar! Pode entrar... Não se atreva, Mordecai! Pode entrar, narrador esportivo desnecessário! Olá, amigos tutubers! Ah, não! Sai daqui, cara! Eu te odeio, Mordecai! Admite que você mandou mal que ele vai embora, Rigby! Pela última vez! Eu fui onde você mandou! É isso aí! Vamos ao tirateima exclusivo! Para mostrar quem foi o craque que já nubou antes mesmo de começar o jogo! Acho que já sabemos quem vai passar vergonha em cadeia nacional! Mas vamos lá! Você que pediu, Rigby! Tá vendo o laguinho? Tô! A gente vai descer à esquerda do lago, no morrinho que tem ali, valeu? Tá, tá! Beleza! Valeu! À esquerda do lago! O print é claro, amigos tutubers! Claramente, além de não saber jogar e controlar as suas emoções, Rigby não sabe diferenciar a direita da esquerda! E com mais esse mico de mestre, desse guaxinim da pesada, eu deixo vocês! Salve, galera! Você não vai falar nada, não? Então eu vou te dar algumas sugestões, tipo... Desculpa aí, grande Mordecai! Ou eu nunca mais vou duvidar de você, rei dos gamers! Ah, tá legal! Você fica aí se fazendo isso de sabestudos, mimimi! Meu nome é Mordecai, eu sei qual é a esquerda, é a mão do relógio! Tá legal, até parece! A mão do relógio é à direita, Rigby! Quem foi que disse? Por que você não começa a trabalhar um pouco, hein, Mordecai? Explica aí o que é o Battle Royale do Fortnite! Com certeza você não sabe! Tá, 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 tá! Relax, man! É simples! Basicamente, eles jogam 100 pessoas nessa ilha e elas têm que eliminar uma a outra, enquanto o paredão vai reduzindo o espaço do jogo no mapa! Chato! Mas que eu explico! Fortnite Battle Royale é tipo Jogos Vorazes! Primeiro, porque os dois são jogos, como diz no nome dos Jogos Vorazes! Segundo, porque eu tô com fome! No Fortnite, você também vai pro meio do mato lutar até a morte com uma galera manta estranha! Mas não tão estranha como esse cara aí! O jogo é em equipes e se você tiver sorte, pode ter alguém tão lindo como a Katniss no seu time! E aí se tiver azar, vai ter o Mordecai mesmo! E vocês também têm que colocar uns troços, tipo armas, tijolos e madeira! Que você pode usar pra construir outras coisas, ou fazer pulseiras de coco pra usar com alguém especial! Ou pra vender como arte na praia! Ah, esse papo de Jogos Vorazes me deixou com mais fome ainda! Será que ainda tem pizza na geladeira? Mordecai, cadê você? Eu tô sozinho! Por que eu não consegui destruir esse cogumelo? Eu morri! De tanto que você me encheu, eu morri e você ficou sozinho! Eu não tô curtindo isso! Toda essa gente que tá aqui quer me eliminar, eu tô sozinho! Se vira, não te desenharam quadrado! Não, Mordecai, sobe aqui pelo menos, eu tô escutando os barulhos sinistros no quarto! Peraí, ouviu isso? Isso o quê? Mordecai, o que eu faço? Eu não ganho pra esse Plano! Ai, vem alguém correndo! Ah, Mordecai! Mordecai! Por que que você tá pulando, Mordecai? Mordecai, por que você não responde? Eu não tenho medo de nada! Eu não tenho medo de nada! Eu não tenho medo de nada! Mordecai! Ih, morri! Eu tava aqui fazendo um sanduíche, ishi! Tá, vamos tentar outra vez! Outra vida, outra chance! Vou praticar o deboísmo agora! Rigby, é pra jogar sério! A gente precisa da sua ajuda! Não! Chega de eliminar pessoas! Stop de violência! Eu quero fazer o bem! Que cara, o bicho vai pegar pro nosso lado! Olha só! Eu vou relaxar, vou reformar umas casas, construir uns sonhos, projeto meu gameplay e minha vida! Loucura, loucura, loucura! Senhoras e senhores! Hoje estamos no posto do Enzo237 e da Valentina UnderlineGamer16 e a gente vai fazer uma surpresa especial pra esse jovem casal! Reformar toda a sua loja de conveniências! Tá começando agora! Posto Doce Posto! Solta a vinheta, produção! Creepy! Tão atirando na gente! Tem um cara em cima do telhado! Me dá cobertura! Enzo e Valentina, é uma honra e um orgulho poder entregar essa loja de conveniências pra vocês! Eles estão eliminando todos! É Fortnite Aniquilação Total 7! E uma surpresa! Reformamos tudo! Colocamos novas cortinas pra jogadores covardes como Mordecai se esconderem! Oh! Oh! Socorro! Também temos uma nova sessão de camisetas com estampas exclusivas como Concentra pra não morrer, mais lanches, menos shit! Me ajuda a segurar essa barra que é jogar Fortnite! Por que tem tanta maldade no mundo? E contratamos um novo atendente! O Musculoso! Que também funciona como boneco de posto! Na verdade, ele funciona melhor como boneco do posto! Foi mal! Rigby, não esquece de limpar o histórico do meu browser! Já chega, Rigby! A galera não aguenta mais! Você tem que jogar sério, cara! Mimimi! Esse é o Mordecai! Tem que jogar sério! Se é que você sabe jogar, né? Tire essa farda! Você é noob! Para! O senhor sabe por que é o Player 2? Porque o senhor é noob! Eu tô falando pra você parar de me zoar! Dois anos de Toontuvers e continua noob! Ai, para! O senhor é um fanfarrão, xerife Rigby! Pede pra sair! Pede pra sair! Cala a boca! Você quer jogar sério, né? Então vamos jogar sério! Você tem que jogar sério pra fazer História se repetirá E você vai ficar tentando E você vai se torcer Não se desculpe se você é o único E você pode ter um sonho Você é o melhor Você é o melhor Não é o melhor Não é o melhor Não é o melhor Não é o melhor Você é o melhor Não é o melhor Chegou o momento agora Chegou o momento que todos estavam te esperando Um momento em que os humilhados serão exaltados. Olha como eu pego essa arma de forma séria. Ai, cara chato. Eu que deixei essa arma pra você. Também vou pegar esse shotgun aqui de forma bem séria. Tá, a gente já entendeu. Aqui é o ADK, tô pegando de forma séria. Todo mundo já entendeu, Rigby. Vamos subir por aqui, mas baixa aí pra galera não te ver. Mais alguma coisa óbvia que você quer dizer? Eu tô aqui jogando sério, não vem aqui pra fazer amigos. Não vai tão rápido, calma que eu te dou cobertura. Quem é você e o que você fez com o meu amigo? Vem aqui, moleque, eu vou te matar de uma forma bem séria. Acaba com ele, Rigby. Você quer jogar sério, é? Quer jogar sério? Quer jogar sério agora, é? Todo mundo quer jogar sério? Então diga 8, my little friend. Uou! Ai, fui atingido, Rigby. Peraí que eu vou te salvar, de uma forma bem séria. Rápido! Calma! Eu tô calmo. Eu tenho que tomar minha poção antes. Segura aí, Mordecai! Ministério dos Culturas adverte. O uso excessivo de poções de vida pode demonstrar que você tá levando muito dano porque é muito noob. Valeu, cara. Vou fazer uma limpeza nessa galera. Cuidado, Mordecai! Tem alguém atrás de você! Sai daqui, miserável! Mordecai! Eu vou te vingar! Tá, tá beleza. Vou fazer outro sanduíche-lixe. Eu sei que você ficou arrasado, Atom, mas eu vou lutar em seu nome. Ah, não, não. Suave. Fica triste, não. Meus dedos já estavam até doendo. Eu sei que você tá triste. E olha, tem pizza ainda. Isso aí, gente. Todo mundo trabalhando. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos mandar ver. Olha, Mordecai, eu tenho novos amigos e a gente vai vingar você. E essa pizza tá estranha. Rigby, essa pizza era de queijo azul? São só 26 vivos. Vamos lá, galera. 26 é nosso número de sorte. 26 é nosso novo 41. Aí vem eles. Vou ficar aqui na porta esperando. Pode vir geral. Rigby. Vem, perdedores! Tá, eu vou provar. Eu sinto que toda a minha vida me trouxe pra esse momento. Finalmente, eu vou mostrar o meu valor. Que nojo. Acho que era de mussarela, mas já tava azul de tão velha. Ai, o que tá rolando? Por que eles não tão morrendo? Rigby, não tô me sentindo bem. Cadê a caixa de remédios? Não, 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 não. Tão matando todo mundo. Eu tô com um kit médico. Não! Tá com você? Não! Tá, não precisa gritar. Eu te odeio, Fortnite! This is the rhythm of the night. Mas não tem mais graça essa piada, gente. Para que tá feio. Você pediu e pode continuar pedindo. É isso aí. Mandem seus pedidos que a gente vai jogar muito mais. Ah, você de novo? Agora toda semana é isso, é? Eu sou a substituição do jogador Mordecai, que teve um chamado especial no banheiro. Ai, que nojo. Vai embora. Eu posso fazer isso sozinho. Haha, que isso, companheiro. Galera, não se esqueçam de... Pode parar. Eu vou falar tudo super rápido pra você não ter chance. Então é isso, galera. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha também. Aproveita e clica no sininho pra saber que não tem vídeo novo. Hashtag Rigby fanfarrão. Hashtag kit médico não mata. Hashtag me ajuda a segurar essa barra que é jogar Fortnite. Hashtag os humilhados serão humilhados. Hashtag game over. Hashtag hashtag. Hashtag turururu. Ih, olha só. Tem pizza de queijo azul. Arroba narrador esportivo desnecessário. Bem tomou cartão e tá fora do próximo jogo. É mesmo? Poxa, que droga, hein?